Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, muitíssimo obrigado. Mais um vídeo aqui na casa da nossa amiga Dona Ana. Agora recentemente, vou falar para os nossos amigos que estão sempre perguntando como é que está a Dona Ana. A Dona Ana recentemente passou por um bocado de problema aqui de saúde, né? Você foi internada quantas vezes? Quantas vezes. Durante oito dias ou menos? Menos. Menos. A Dona Ana, a gente faz tempo que a gente percebe que a Dona Ana está passando por uns problemas difíceis. Problemas que... Mãe que já passou por isso sabe a dificuldade que é. E a gente quer até falar nesse vídeo que... Na verdade quem vai falar mesmo é a Dona Ana. O que está acontecendo? Que você está indo para o hospital, está se internando, você está auto-se medicando por uma situação que você não vai resolver, né? Fazendo isso você não vai resolver, viu Dona Ana? Você não vai resolver. Não vai resolver. É uma situação triste a situação que a Dona Ana passa. Então, Dona Ana, eu só quero que nesse momento você tenha força, viu? De passar por isso, eu não sei se quando vai ser. Mas o maior problema que está acontecendo na casa da Dona Ana é que está levando ela para o hospital e está levando de volta. É o filho da Dona Ana. É lamentável dizer que o seu filho é que está levando você, alterar tudo que seus problemas de saúde, alterar tudo. Enquanto muitas pessoas andam preocupadas, né? Você está, seu filho não está nem para você, né? Infelizmente, né? Diga o que está acontecendo, Dona Ana. Para nossas amigas. Você vai ficar à vontade. Se você quiser falar, vai ficar à vontade. Nós não podemos estar dribriando ninguém, entendeu? Entendeu? A Dona Ana não quer falar porque o filho dela é que, é tipo assim, o filho dela anda chegando tarde em casa, a Dona Ana está preocupada. Ela está chegando meia-noite aí, 12 horas, 3 horas, 4 horas da manhã. E é todos os dias. Todos os dias. Então, eu sou doente. Eu não posso. Você não pode passar por essa situação, né? Eu estou doente. Você está doente. Eu estou doente. Eu estou pedindo socorro. Uma ajuda. Está pedindo ajuda porque a Dona Ana, antes de gravar, ela já tinha me falado. Eu perguntei pela Dona Ana, boa tarde. Como você está? Ela disse, eu não estou bem. Estou doente. Então, a Dona Ana, ela está, ela falou que não está conseguindo administrar os pensamentos. Como é que é? Você está com o psicológico cansado, né? Esquizofrenia muito forte. Você está com esquizofrenia forte nesse momento? Uhum. Você está reconhecendo, mas você está reconhecendo as pessoas direitinho, né? Uhum. A esquizofrenia, você escuta a voz? É. Escuta a pessoa querer achar que vai lhe matar? Uhum. Que situação, viu? Que se encontra, viu? Toda pessoa, para mim, é suspeita. Tudo é suspeita. Toda pessoa que aparece aqui na sua casa é suspeita. E quando eu chego aqui, o que você acha? O que você pensa de mim? É uma situação. Falar que o filho da Dona Ana não está ajudando ela a passar por essa fase. Porque, tipo assim, a Dona Ana ganhou tudo. Eu sei que chegou agora no canal. Essa casa foi através desse trabalho que a gente fez. A Dona Ana ganhou uma casa imobiliada com tudo, né? Mas, de lá para cá, o filho dela, que era aquela pessoa que era para ajudar, não vem ajudando. Não vem, não vem... Não era para estar lhe ajudando ele, era para estar lhe dando apoio. Ele está fazendo como que você apiore tudo, você entendeu? E, na realidade, o filho da Dona Ana, ele também, ele não é bem de saúde. Ele não é bem de saúde, ele... Mental também. Tem problema mental também, né? Mas que situação, né, Dona Ana? Mas você está tomando o remédio direitinho? Estava sem os remédios aí uns dias. Estava sem remédio, estava? Não, eu estou sem os remédios aí. Ah, você está sem os remédios? Eu não tenho nem receita, tem que ir lá no doutor Jóia amanhã. Então, a pessoa me levar, o seu CAP se estiver escutando, né? Vim aqui hoje, eu peço. Para resolver a situação do Dona Ana, né? O CAP é o mesmo conselho, é não, né? É não, o CAP será outro setor mental. Outro setor mental, né? É isso aí. Pois é isso aí, meus amigos. Aqui foi só um pequeno vídeo para falar... Os crochê nada, né, Dona? Você não tem feito crochê desse jeito que você está. Estou vendo ali a agulha, o tubo de linha. Mas não tem crochê, né, Dona Ana? A mente não está preparada para isso, né? Que coisa, viu? Que situação que chegou, viu, Dona Ana? Me matou, Chico. A notícia que eu sei todo dia do Irlande e por a boca do povo. Me arrasou. Não foi para mim. Falar que o Irlande está dando muito trabalho, o menino de 15 anos de idade, né? 15 anos. Está dando muito trabalho para a Dona Ana. E... Você sabe, as pessoas falam o que para você, as vizinhas, o que que eles falam? Ele fuma, ele pega as coisas de casa e vende e é verdade. As coisas daqui dentro de casa? É, coisas de comida. Ah, ele está levando até as coisas de comida. É, eu não sabia para que era. Uhum. Eu nunca estranhei, né? Aí, quando foi hoje, eu subi que ele estava bebendo e fumando. Porque eu mesmo, ele chegou meia-noite aqui pedindo água, pedindo água, eu ia por os dedos dele. Tudo amarelo e agora que a gente está feito isso. Só de fumar. Meu Deus. É um menino muito novo, mas que a gente achava que ele ia dar uma melhorada e está aí pior, né? É, menino. Eu que a justiça pressionou nós aqui, por... E eu corri atrás e pedi a Elisângel, né? Que graças a Deus foi uma mão forte. Mas está aí. Está uma dificuldade, né, Dona Ana? É um dificultoso com ele. Pois é isso aí. A gente só quer avisar que a Dona Ana não anda bem. A Dona Ana está sendo internada quase toda semana. A Dona Ana está sendo internada esses últimos dias. Por conta do filho dela. Porque o filho dela não está ajudando ela a passar por esse problema. E o filho dela realmente, ela se preocupa muito com ele, né? Porque é mãe, é filho. Então, qual é a mãe que não se preocupa com o filho, né? A única pessoa que... Que pode estar aqui no momento desse, era ele. Cadê? Agora só vai chegar... Só de noite. Você pode passar o período da escola. Só de noite. É o que nem a Dona Ana falou. É um desabafo, é um pedido de socorro, é... É tudo nesse momento, né, Dona Ana? Tudo nesse momento. Dona Ana... Eu já... A gente sabe, assim, para alguns... Que a Dona Ana... O rapaz leva até as coisas de comida para trocar por bebida, né? Cigarro... É... Que é tudo por isso, né? Que coisa, mas... Isso que a gente está falando é a Dona Ana. A gente está só gravando aqui. A Dona Ana é que está realmente relatando tudo isso que está acontecendo. Porque ela acompanha de perto. Ela sabe o que está acontecendo, entendeu? E aí a Dona não tem o que fazer. A Dona não tem mais aquela... Aquela força para dizer assim... As coisas têm que ser assim. Assim que eu vou querer. Aí ela se... Passa mal. Corre para o hospital, né? É uma situação, entendeu? Mas vai melhorar, viu, Dona Ana? Vai passar. Vai passar. Vai dar tudo certo. Dizer meus amigos e minhas amigas que estão nos assistindo. Muito obrigado, né? Obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. E quem sabe fazer um outro vídeo da Dona Ana, mas que é mais diferente. A Dona Ana, bem, né? É a notícia da Dona Ana. É muito triste, viu, Dona Ana? Notícia da Dona Ana muito triste. De dizer que você está passando por essa, viu? A Dona Ana está passando por essa. Eu só ouvi falar, Dona Ana internada. Dona Ana internada. Chega aqui na casa da Dona Ana. A Dona Ana está internada no hospital. A gente não sabe o porquê. Eu só ouvi falar, mas o bom mesmo é você me falar, entendeu? Se desabafar, dizer o que sente, né? Dizer o que sente. É um desabafo seu, Dona Ana. Espero que você tenha força para lutar com isso. Espero, eu torço que você passe por isso logo, né? Porque é um problema sério, entendeu? É um problema muito sério. Lutar com pessoas que vivem no mundo dos vícios, né? É muito difícil. Muito difícil. Mas vai dar certo, hein, Dona Ana? Vai dar certo. Vai dar certo. A nossa amiga, com certeza, está se perguntando. Eita, a Dona Ana está bem. A Dona Ana está bem em casa. Uma casa nova, imobiliada, que ela ganhou. Amigo, seu Carlos. Mas ele não sabe o que ela está passando, né? A dificuldade. Dificuldade de a própria pessoa dentro de casa. É que não está se ajudando, né? Bola para frente, Dona Ana. Eu vou encerrar mais um vídeo. E dizer muito obrigado a todos. Se você não é inscrito no canal, quem se inscreve, vem estar junto com a gente. Tchau, Dona Ana. Tchau, Tio.